E aí galera, beleza? Como que cês tão? Seus loucos da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, por quê mano? Cês sabem que eu tenho um quadro aqui no canal, que se bobear é o quadro preferido de vocês Que é o quadro onde eu faço alguns testes de mulher interesseira Se a mulher se interessa ali pelo cara quando ele tá com uma moto boa ou um carro bom Ou se ela não liga pra isso, se o fato dele não tá numa moto boa tipo essa Tá com uma moto tipo essa, isso mesmo, tipo essa Eu acho que esse teste é um teste que se encaixa aí com a vida de todo mundo, né? Porque todo mundo tem essa dúvida ao decorrer da vida Se o fato de comprar um carrão vai mudar a sua expectativa amorosa ou não Ou um carrinho, né? Tipo esse chevette aqui Eu sei que assim, hoje galera, eu vou fazer esse teste E vai ser com a minha Porsche Panameira Que é o carro mais novo em que eu tenho no canal e na minha vida pessoal Esse carro aqui rapaziada, essa belezinha E o chevetão Eu vou explicar pra vocês o que que eu vou fazer, qual que vai ser o meu teste aqui hoje O negócio é o seguinte Eu tô saindo aqui de casa agora Eu vou pedir pra um amigo me ajudar a levar a Panameira e o chevette até algum lugar E chegando nesse lugar, eu vou parar os dois carros, um do lado do outro Vou colocar câmeras escondidas pra gravar E vou tentar abordar alguma menina que estiver passando pela rua Pra gente fazer o teste, se o fato de eu estar ali com a Porsche Vai ser diferente do fato de eu estar com o chevette Que é um carro 79 versus uma nave do ano, né rapaziada? Tipo, mano, esse teste vai ser muito legal Inclusive, já quero pedir a ajuda de vocês aqui Deixando um like nesse vídeo aqui Muito like E se você tá chegando aqui agora e quer mais vídeos igual esse Já me segue aqui no YouTube Ativa o sininho de notificações Meu Instagram também tá aparecendo aqui na tela Me segue lá E bora sair daqui de casa Vamos fazer aqui um teste Se existe mulher interesseira ou não Se a Porsche Panameira vai ter um resultado melhor Do que se eu tivesse atrás de uma namorada com o chevetão Isso a gente vai descobrir nesse vídeo aqui agora Então, bora sair daqui de casa e vamos começar esse teste Rapaziada, o negócio é o seguinte, mano Tô vindo uma mina ali E, mano Eu vou ficar aqui do lado do chevette Quero ver se eu tenho uma chance de chevette, mano Será? Ai Moça do céu, tá calor hoje aqui nessa cidade, hein Nossa, tá mesmo Viu? Você mora aqui por perto? É, eu moro É Eu mudei pra cá agora Eu tô meio perdido aqui ainda Eu não conheço É Londrina, né? Londrina Que lugar quente, hein, meu Ai, aqui tá fazendo muito calor mesmo Eu mudei pra cá tem pouquinho tempo, assim, sabe? Eu tava Vendo aqui, tipo Um lugar aqui, né Aqui por perto, não sei Onde tem um sorvete, um açaí Sabe? Porque, tipo, eu não conheço ninguém aqui Eu vim dirigindo De lá da minha cidade até aqui Não sei se você conhece Roraima Não Estado de Roraima É, então Eu era de lá Sim Eu mudei pra cá agora E tô meio perdido aqui Eu vi que Você tava passando aqui É, tem bastante tempo que vem aqui perto Só você procurar É Como que você chama mesmo? Carol Carol Prazer, é Michael o meu nome Prazer É, viu? Você tá ocupado agora? Você tá indo fazer o quê? Ah, academia Você tá indo pra academia? Você tá pressa, moço É Porque eu pensei assim, de repente Sei lá Eu podia Te dar uma carona até a academia Você me mostrava onde tinha um açaí De repente a gente podia até tomar um açaí junto Não sei Nesse carro? É, eu tô de carro Esse? É Ah, um calor que tá fazendo desse Não tem nenhum ar Sério? Ah, mas tipo O que vale é, né? Sua academia aqui perto? É aqui perto Mas eu tô com pressa Se você quiser eu te deixo lá Ah, não, não precisa, moço Certeza? Não, sim De repente, sei lá Você me mostra onde que eu açaí Ah, não, não precisa não É que eu tô conhecendo aqui agora Não sei Ah, não, não precisa não, moço É, beleza Mas não Sem chance? Sem chance Poxa Eu vou lá É Nós se vê por aí Porque eu tô morando aqui perto agora Então Bem provável que a gente Se encontre por aí Interesseiro, hein, rapaziada Não quis nem saber do Chevette, mano Ai, ai Opa Ó Oi Você quer tomar um sorvete? Mudei de ideia Ah, não entendi Mas por quê? Ah Tá muito calor mesmo Na esquina Já mudei de ideia Tá muito quente Você acha que tá quente? Não, mas Esse carro aqui Eu não entendi Mas você Você perguntou do carro Mas eu nem te falei nada Falei que eu tava de carro Mas eu não falei qual? Sim Você falou que tava com pressa Eu acho que você tá com pressa Você tem que ir, não tem? Não, eu já desmarco aqui Rapidinho o horário E já agindo pra outro Pra treinar outro dia? Sim Treinar outro dia Mas e aí? Daí você não vai mais pra academia? Não Eu posso agendar outro dia também Tipo, dando-se conhecer melhor O que você acha? Ah, não sei se seria uma boa, hein? Eu acho que assim Eu acho que é melhor, não, né? Porque Só porque eu tava aqui do lado do carro Aqui, tu tava com maior pressa Não, é meu jeito mesmo É seu jeito? É meu jeito Eu sou assim mesmo Você tem um jeito meio interesseira de ser assim? Ah, não, interesseira não Eu acho que assim Eu acho que é melhor Acho que é melhor eu tentar encontrar De repente outra pessoa Pra me mostrar a cidade Desculpa, tá? Porque eu também tenho medo assim De ser assaltado Essas coisas Então eu vou Continuar por aqui mesmo Mas obrigado, viu? Treina bastante Treina bastante É Aí, rapaziada Dá mesmo? Aí Muito interesseira, velho Rapaziada Ainda foi Lá na esquina E voltou Só porque, viu? Eu entrando E ligando o Porsche Vê se pode, meu amor Vê se pode Um negócio desse Vou fazer o seguinte Eu vou pegar E vou continuar Por aqui E vamos ver Se passa Alguma outra menina Aqui Pra gente pegar E abordar Tá o Chevetão E a Porsche Panameira Em cena Então Quem sabe aí A gente não consegue fazer um novo teste Ainda hoje Ainda agora Então Aguentem aí Vamos esperar um pouco E seja o que Deus quiser Deixa o like nesse vídeo E quem tá chegando é agora Não esquece de se inscrever Beleza? Aparece Aparece Oi Tudo bom? Viu? Você tem um minutinho? É Viu? Como que você chama? Vanessa Prazer Eu sou o Maicon Viu? Eu mudei pra cá Agora Eu era lá do Acre Você conhece? Já ouviu falar? Tá, sim É, então Eu mudei pra cá Tem pouquíssimo tempo Assim, sabe? E eu tô um pouco perdido Aqui nessa cidade É uma cidade grande, né? Que tipo Um monte de prédio Um monte de carro Trânsito Pra todo lado E Hoje tá bem quente Assim Eu tava querendo Tipo Conhecer algum lugar Aqui por perto Tipo Onde eu pudesse Tomar um açaí Um sorvete Sabe? Eu tô morando Aqui pra trás Aqui E aí Tipo Eu pensei Como que eu vou conhecer Alguém aqui, né? Tipo E aí Eu tô passando aqui Eu resolvi perguntar pra você Sabe? Tem aqui na Avenida Aqui em cima Tem uma sorveteria muito boa Tem uma sorveteria ali? Tem Você quer ir lá? Posso te mostrar Sério? Você me mostraria? É que assim Eu não conheço ninguém aqui Por isso que Por isso que eu até te perguntei Sabe? De repente Tipo assim Você Tem problema Você ir junto comigo? Não E a gente Daí a gente vai lá de carro A gente Tipo Se conhece e tal E você me mostra, né? Tipo Porque, meu É complicado, né? Mudar de cidade assim Sem conhecer ninguém Sem conhecer nada É tão estranho Tipo E aqui é uma cidade bem grande, né? Bem movimentada É grande aqui, hein, meu? Nossa, é Coisa de doido Mas Você Você tá indo pra onde agora? Eu tô indo pra casa da minha tia aqui Eu só não quero te atrapalhar assim Ah, imagina Eu ligo pra ela e falo que eu vou atrasar Ah, é? Ah, não Não vai atrapalhar você? Tipo Porque, tipo Eu não quero Sabe Atrapalhar seus compromissos assim Sério mesmo? Sim É aqui perto mesmo Sua tia? É? É longe daqui Sua casa? Não É pertinho, né? Você vai a pé Dá pra ir a pé assim De repente Eu posso até te deixar lá Então depois, né? Ah, maravilha Perfeito Cagado aqui Aqui dentro mesmo Viu? Vamo lá então Ahn? Poxa, mas qual o problema? Não, filho Eu preciso ir na minha tia Eu te deixo lá Não, não Só tenho filha Eu vou te atrapalhar Ah, Vanessa Preciso caminhar Poxa É, rapaziada Ir no Chevette Nunca dá muito certo, né? Nunca dá muito certo Com o Chevette, mano Ai, ai Vamo fazer o seguinte, mano Depois dessa Eu acho que assim Que eu desisto Ou eu acelero o passo aqui E paro de Porsche ali do lado Que dá tempo de tomar Um sorvete com a Vanessa, né? Mas eu acho que a Vanessa É muito interesseira também, rapaziada Eu acho que Não é uma boa ideia Eu acho Pelo menos eu acho E vocês aí Deixem nos comentários O que vocês acharam Desse vídeo Deixa aí nos comentários Manda esse vídeo Pros seus amigos Se inscreve Aqui no canal Pra gente trazer mais vídeos Igual esse Olha, só de mexer no Chevette, rapaziada Minha mão já saiu toda preta Toda suja Bom, pelo menos Tá mais em dia Camaroca esse carro Se parar na Blitz O licenciamento dele tá pago Pelo menos isso, né? Bom, vamos fazer o seguinte então Vou encerrando por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá aqui acompanhando E até o próximo teste Das mulheres interesseiras Aqui no canal, hein? Beleza? Bom, vamos indo nessa Muito obrigado a todo mundo E até a próxima É nóis Valeu E fui E fui Tchau Tchau Tchau